Família bandida. Pai e filho são presos no Paranuá. Eles agiam nos pontos de ônibus. Ali, ó! Tela! Tudo em família. Robson e José Nunes da Silva aproveitaram a intimidade entre pai e filho para roubar. Seis horas da manhã, quando Robson e José abordaram uma mulher nesta quadra. A vítima estava em uma parada como esta, aguardando o ônibus. Os dois fingiram estar armados e levaram tudo. Bolsa, carteira, celular, dinheiro e até o guarda-chuva. Após o roubo, eles foram embora tranquilamente. Mas a vítima procurou a polícia. A sessão de investigação de crimes violentos da polícia civil fez um retrato falado da dupla, que já era velha conhecida. Os agentes prenderam pai e filho em casa. Na cidade, a população sente de perto essa onda de violência. A violência brava. Aqui a gente tem que andar com medo. Tem que andar sempre atento, sim. E tem que ter seguro nosso. Porque a gente sai para trabalhar e não sabe se volta. A família bandida dançou e dançou bonito. Pai e filhos que agiam ali próximos aos pontos de ônibus no Paranuá. A casa caiu para eles. E o magrão vai apertar o botão. E o meu querido jesuíno vai bater palmas para a ação policial. Sexta delegacia de polícia no caso. Bate palma, meu filho. Está olhando o cenário que está lindo lá e esquece de apertar o botão. Aperta o botão, meu filho.